No primeiro tempo, Pedro Rei abriu o placar para o time gaúcho. Depois, Vini ampliou, 2x0 o Carlos Barbosa. Ainda na primeira etapa, Douglinhas marcou o terceiro dos visitantes. No segundo tempo, Amadeu descontou para o Marreco. Depois, Lolato marcou o segundo. Nos minutos finais, a partida ficou acirrada, mas Felipe Melo fez o quarto do Carlos Barbosa. No final da partida, Amadeu diminuiu a diferença. Final, 4x3, Carlos Barbosa. Com o resultado, o Marreco ficou com nove pontos em sete jogos.